Eu já lavei o meu carro, o negro leio só Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, pular, até o sona e a gata Me liga mais tarde, tem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, pular, até o sona e a gata Me liga mais tarde, tem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada, quero que te comece Gata me liga mais tarde, tem balada, quero que te comece Gata me liga mais tarde, tem balada, quero que te comece Gata me liga mais tarde, tem balada, quero que te comece